Gente, boa noite. Estamos aqui no termo do nosso casamento, da nossa festa de casamento. Sabe, eu quero dizer que o Tarik foi muito top, foi alguém que passou muita confiança. Nós não conhecíamos ele, não foi indicação, a gente viu pelo casamento.com, né? Sim. E, meu, de verdade, ele passou muita confiança, um cara bem família, um cara honesto e, de verdade, estou muito feliz com o trabalho dele. Gente, somos gratos mesmo pelo trabalho do Tarik. E o que nós temos para falar para vocês que estão vendo é indicar. Quem tiver a oportunidade de contratar, contrate sim, porque eles são muito bons mesmo. Glória a Deus pelo evento, pelo trabalho de vocês. Muito obrigado mesmo.